Confecções Trenders, sabe aquele lugar que você veste a família inteira? Mais um pouquinho ainda. Moda infantil, moda masculina, feminina, moda jovem e o preço da Confecções Trenders. Eu não entendo até hoje como é que você consegue vender nesse preço, explica. Porque não basta só vender, né? Não, não basta. Tem que vender barato, né? E aqui você encontra de tudo, variedade e tem sempre lançamentos. Aproveita, sempre bem vestida. Sempre novidade. É. Esse que é o segredo. Quer um exemplo? Você gosta de couro? Aqui você vai encontrar couro também, ó. Saia, colete. Olha cada colete legal. E tem várias cores. Isso daqui é couro, tá, gente? Quanto você faz esse colete? R$ 8,00 o colete de couro. Você tá brincando. R$ 8,00 também aqui, ó. Essas calças e essas blusas. Várias cores. Aqui é crepe, né? Também R$ 8,00. Venha para a Confecção Trenders. Venha para a Confecção. Olha, aqui tem muita coisa, inclusive calça bailarina. Quanto você acha que custa uma calça bailarina por aí? Quanto? Olha só. Tem várias cores. Quanto uma calça bailarina? R$ 5,00. R$ 5,00. Também essa pantalona? Pantalona de crepe também. De crepe. R$ 5,00. R$ 5,00. Eu não entendo até agora como você consegue. Mas tem mais. Olha só. Conjunto infantil. Olha que legal. Já vem a calça, tá? A calça. E a blusa de tactel. De tactel. Bem legal. Tem várias cores. Quanto? R$ 5,00 também. Ah, para, Flávio. Muito barato. Você tá de gozação comigo. R$ 5,00. Jaqueta de camurça, jaqueta de microfone. Inverno. Aqui você já pode encontrar de tudo. Olha, uma jaqueta que eu tava achando aqui, ó, muito legal. Depois a gente fala o preço, ó. Ela é forrada, tem várias cores. Quanto cada jaqueta dessa? R$ 9,90. R$ 9,90. Por isso que eu falo que aqui você veste a família toda, gastando muito pouco. Isso é importante. Então, vamos lá. Flávio, o que mais? Bebê, tem linha completa de bebê. Fralda, andador, roupa, mochila, calçado, tênis, meia. Tudo o que você precisa. Que procura pra se vestir a que tem. Tem calcinha, tem... Guarda a sobrinha. Dá preço muito bom. Agora, tem também aqui uma promoção. Vamos falar agora no outono e inverno, ó. Olha só essa blusa. Flanela. Flanela, tem essa cor. Tem assim, tem assim. Olha cada camisa bonita. Mas eu daqui não dá pra colocar toda a variedade. Quanto cada camisa dessa? R$ 4,50. R$ 4,50. Olha aqui. Gola olímpica. Gola olímpica. Tem várias cores. Essa é manga longa, né? Isso. Quanto, Flávio? R$ 3,20. R$ 3,20. Vem aqui desse lado, Flávio. Vem aqui desse lado, ó. Saia. Olha só, cada saia bonita. Trabalhada. Tem várias cores, né? Quanto cada saia? R$ 2,50. R$ 2,50. Ou a sapatilha também. R$ 2,50. Uma sapatilha. R$ 2,50. Meu Deus do céu. Agora, infantil. Dá uma olhada. Com um chantinho de malha. Que gracinha. Com a calça e a blusa, né? Calça e blusa. Manga longa. Quanto? A partir de R$ 1,80. R$ 1,80. Então, ó. Você tá entendendo o que acontece aqui na Confecções Trend? Não tá. Porque eu também não entendo como ele consegue vender com esse preço, essa qualidade e vestindo muito bem a família toda. Então, venha, aproveita a promoção, Confecções Trend, promoção até sábado, de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até as 14 horas, né? Isso. Aqui na Rua Maria Marculina 539... No Brás. No Brás. Qual que é o telefone? 264-8911. Então, venha entender por que ele vende tanto, porque é muito barato. Vem conferir que você não vai se arrepender. É isso aí.